Em uma casa onde o amor foi substituído pelo desprezo, uma jovem cresceu carregando o peso do passado de sua mãe. Desprezada por sua semelhança com o seu verdadeiro pai, sua vida foi um ciclo interminável de trabalhos forçados e humilhações. Tudo mudou ao reencontrar seu pai biológico, mas a sua paz foi breve, pois sua mãe, sempre manipuladora, e a razão de todos os seus tormentos agora exigia uma parte daquilo que nunca lhe pertenceu. Minha mãe me tratou como empregada por anos porque eu parecia com meu pai biológico. Depois, quando ele me deu dinheiro e casa de herança, ela exige uma parte, apesar de ter feito da minha vida um inferno. Eu encarei a pior punição por parecer com meu pai biológico. Sou resultado de um caso da minha mãe. Minha mãe foi casada com meu padrasto por 10 anos. Ela teve 3 filhas, Mindy de 26 anos, Maria de 24 anos, e eu de 21 anos. Meu padrasto não sabia que eu não era sua filha quando criança. À medida que fui crescendo, comecei a parecer cada vez mais com meu pai biológico e meu padrasto ficou desconfiado sobre minha paternidade. Minhas irmãs mais velhas pareciam com minha mãe, então ele nunca questionou a paternidade delas, mas quando eu cresci parecendo muito diferente de qualquer um na família, ele fez um teste de paternidade em todas as 3 crianças. A infidelidade da minha mãe foi revelada. Somente a filha mais velha era a filha do meu padrasto, e o resto nós o DNAs não batiam. Então, minha mãe confessou que os pais das 3 crianças eram 3 homens diferentes. Meu padrasto pediu o divórcio. Ele deu pensão alimentícia apenas para sua filha, Mindy. E para Maria e eu, minha mãe teve que trabalhar duro. Minha mãe amava Mindy e Maria incondicionalmente porque elas pareciam com ela. Ela me odiava porque eu revelei sua verdade. Quando criança, eu nunca entendi sua raiva contra mim. Ela era alegre e carinhosa com minhas meias irmãs, mas comigo, ela era sempre rabugenta e rude. Não me lembro de um momento feliz com minha mãe. A parte triste, é que não sabia a razão até muito mais tarde. E quando descobri a razão, fiquei arrasada. A verdade fez tudo muito pior. Primeiro, me deu uma crise de identidade. E segundo, agora eu sabia o motivo do ódio da minha mãe por mim, mas não podia fazer nada para consertar isso. Eu nem podia reclamar da indiferença da minha mãe em relação a mim. Ela dizia que o pai de Maria e meu pai se recusaram a assumir nossas responsabilidades, mas pelo menos Maria parecia com minha mãe, então não doía para ela sustentar Maria. Mas eu parecia com meu pai biológico, e isso fazia ela me ressentir. Minha mãe e minhas meias irmãs manipulavam a situação e me culpavam pela vida difícil delas. Eu era menosprezada abertamente, não apenas pela minha mãe, mas também pelas minhas irmãs. Mindy se chamava de legítima. Ela me chamava de nomes e me culpava pelo divórcio dos pais dela. Até Maria zombava de mim dizendo que eu parecia com meu pai biológico e que eu era a razão pela qual a família se desfez. Ela dizia, por que você não poderia parecer com a mamãe? Isso poderia ter nos salvado de sermos abandonadas pelo papai, como se estivesse sob meu controle decidir como parecer. Quando criança, cresci odiando a mim mesma, odiando meus olhos azuis porque elas tinham olhos castanhos como os da nossa mãe, odiando meu nariz, odiando meus lábios, odiando cada pedacinho da minha existência. A indiferença continuou por anos. Eu quase nunca ganhava roupas novas. Cresci usando as roupas de Mindy e Maria. Minha mãe nunca comprou brinquedos novos para mim, e eu nem podia brincar com os brinquedos das minhas irmãs. Eu era a serva não remunerada da casa. Eu tinha que trazer água e comida para elas da cozinha, levar os pratos delas para a pia, lavar suas roupas e até fazer suas camas às vezes. A única coisa boa que minha mãe fez por mim foi me mandar para a escola. Era uma escola comunitária, mas pelo menos ela me deu educação. Fugi de casa quando tinha 13 anos, mas a polícia me encontrou e me levou de volta para a casa da minha mãe. Eu disse que não queria voltar para casa e eles não ouviram. Minha mãe chorou na frente deles dizendo que era uma mãe solteira cuidando de três filhas, e eu era apenas uma criança problemática, com ciúmes das minhas irmãs. Listei todas as torturas pelas quais passei. Os policiais me perguntaram se fui torturada fisicamente, e eu disse que não. O policial parou de anotar minhas palavras. Minha mãe disse aos policiais, viu? Foi o que eu disse, ela é uma criança problemática. Com ciúmes de suas irmãs e nada mais. Eles não consideraram exploração emocional como um crime. Eles me acariciaram e pediram para eu ser uma boa menina e foram embora. Depois disso, minha mãe e minhas meias irmãs começaram a me odiar ainda mais porque eu tentei denunciá-las para a polícia. Não consigo explicar quão miserável foi. Ficar em casa se tornou insuportável, então comecei a fazer trabalhos de meio período. Eu trabalhava de babá para os vizinhos, cortava grama, trabalhava em locadoras de vídeos, e fazia todos os tipos de trabalhos para me manter longe da minha família tóxica. Trabalhar fora era melhor do que trabalho gratuito em casa. A essa altura, eu já tinha me tornado rebelde. Eu estava ganhando dinheiro. Parei de aceitar a merda delas. Parei de comer em casa e comprei minha própria comida. A vida melhorou depois disso, porque agora eu podia comprar algumas das coisas que minhas irmãs tinham, e às vezes eu comprava roupas melhores do que as delas. Maria ficou mais suave comigo depois disso, mas minha outra irmã, Mindy, ainda era terrível. Ela rasgava meus vestidos, quebrava minha maquiagem, e até jogava minhas coisas fora por ciúmes. Eu não tinha escolha a não ser ficar lá e aguentar. Queria economizar algum dinheiro e fugir de casa, mas meu chefe na locadora de vídeos me aconselhou a terminar o ensino médio para conseguir empregos melhores. Ele disse que o filho dele trabalhava em uma empresa de recrutamento e poderia me ajudar a conseguir um emprego de vendas depois que eu terminasse a escola. Então abaixei a cabeça e estudei para o ensino médio. No dia em que me formei no ensino médio, arrumei minhas coisas e fui embora. Consegui um emprego em vendas, e a partir daí, trabalhei duro para ganhar a vida decentemente. Minha mãe queria que eu voltasse para casa. Ela apareceu no meu local de trabalho algumas vezes e me pediu para voltar para casa, mas eu recusei. Não era por amor, mas por dinheiro. Ela disse que, em vez de pagar aluguel e morar fora, eu poderia pagar o aluguel para ela e morar com elas. Eu ri na cara dela. Viver lá de graça era um pesadelo, e você acha que vou pagar para morar com vocês? Você deve estar brincando. Queria conhecer meu pai biológico, mas minha mãe não queria me contar sobre ele. Perguntei a Maria se ela sabia sobre o pai dela. Ela disse que minha mãe contou que o pai dela não queria conhecê-la, então era melhor não procurá-lo. Minha mãe me disse a mesma coisa. Fiquei desconfiada de que não poderia ser verdade, então continuei insistindo para ela me contar sobre meu pai, mas ela é uma mulher horrível e não cede a nenhum tipo de pressão. Dois anos atrás, ela não conseguiu pagar a hipoteca e precisava de dinheiro urgentemente. Ela me procurou para pedir dinheiro emprestado. Eu disse que daria o dinheiro somente se ela me contasse quem era meu pai. Ela me disse o nome dele e nada mais. Pedi o endereço dele. Ela disse que ele não me queria na vida dele, então não havia motivo para contatá-lo. Eu disse que não daria o dinheiro até que ela me desse todos os detalhes de que eu precisava. Ela então me deu o endereço dele. Era como 30 horas de viagem de carro. Se eu pegasse voos, precisaria de dois voos de conexão. Economizei para o voo e fui até o endereço, apenas para descobrir que era o endereço errado. Voltei para casa e briguei com minha mãe. Disse a ela que a denunciaria por não revelar meus detalhes paternos. Ela disse que estava relutante em me dar o endereço dele porque a família dele não sabia sobre mim e minha visita arruinaria a vida dele. Ela tentou me fazer sentir culpada, dizendo que eu queria ser uma destruidora de lares. Depois de muitas brigas, desta vez ela me deu o endereço do escritório dele, que ficava a quatro horas de distância. Mas ela continuava insistindo que eu não visitasse porque ele não me queria na vida dele. Ela dizia, por que você quer se humilhar? Ele vai te expulsar. Ele não quer ver seu rosto. Não a ouvi e fui dirigindo até o local de trabalho dele. Quando finalmente o encontrei, o momento foi tão surreal. Não precisei me apresentar a ele. Ele me viu e disse, minha garota. Ele me abraçou. Foi o abraço mais apertado que já recebi de um membro da minha família. Descobri algo que me surpreendeu. Meu pai biológico estava pagando pensão alimentícia por todos esses anos. Minha mãe deliberadamente me deu o endereço errado para que eu não descobrisse a verdade. Ela estava nos alimentando com mentiras. Ela disse ao meu pai biológico que eu odiava e não queria conhecê-lo. Era verdade que a família dele não sabia sobre mim. Ele me disse que era casado há 40 anos e tinha dois filhos adultos. Ele amava sua esposa e não queria bagunçar as coisas. Minha mãe usou isso para chantageá-lo por dinheiro e também recebia pensão alimentícia. Ele disse que poderíamos nos encontrar fora e ele poderia até me sustentar se eu quisesse, mas ele não queria falar de mim para sua família. Não me senti bem que ele não queria me aceitar abertamente, então nunca mais o encontrei depois disso. Fiquei desapontada. Ele me enviou vários e-mails depois disso, mas eu nunca respondi. Há cerca de seis meses, ele apareceu no meu local de trabalho. Ele se desculpou e disse que queria compensar por mim. Eu disse que ele não precisava fazer nada por mim. Eu não precisava de ninguém agora. Não tenho mais 13 anos. Ele disse que depois de me conhecer, não se sentia bem em me esconder mais e confessou tudo para sua esposa e filhos. Seus filhos já são adultos e se mudaram, então não se importaram muito. No entanto, sua esposa está em choque e eles estão fazendo terapia juntos. Ele me entregou um documento que se revelou ser a escritura de uma mansão. Ele disse que era a única coisa que poderia fazer para compensar seus erros. Perguntei se a família dele sabia sobre isso. Ele disse que sim, eles sabiam. Ele pagou a faculdade dos filhos e eles estão bem por conta própria. Ele também deixou alguns fundos fiduciários para eles e uma casa para a mãe deles. E ele me deu a mansão e uma boa quantia em dinheiro. Fiquei impressionada. Não sabia que ele era bem de vida. Não queria o dinheiro dele. Caso contrário, eu também o teria chantageado e extorquido o dinheiro nos últimos dois anos como minha mãe fez isso por 20 anos. Contei a ele como fui maltratada a vida toda por parecer com ele. Ele pediu desculpas por me fazer passar por isso. Ele não tinha ideia de que eu estava passando por tudo isso porque minha mãe estava alimentando ele com uma história diferente. Ele disse que estava me dando a casa e o dinheiro para garantir meu futuro e que ele me devia isso como pai. Fiquei impressionada com seu gesto. Não contei a ninguém sobre a casa. Ultimamente, estava pensando em entrar em uma faculdade. Sempre quis me formar na faculdade, mas o dinheiro era uma grande restrição, mas agora, eu tinha uma mansão e dinheiro o suficiente. Eu pensei em alugar a mansão e usar esse dinheiro futuramente. Foi assim que minha mãe descobriu que meu pai biológico me deu uma mansão. Ela agora está correndo atrás de mim a semana toda para conseguir uma parte da minha herança. Ela está me manipulando, dizendo que é minha mãe e teve que passar por um divórcio por minha causa, então eu tenho que dar uma parte para ela. Quando neguei, ela ameaçou me processar porque ela tinha direito à propriedade do meu pai biológico. Veja, eu não entendo nada sobre leis e regras de propriedade e herança. Estou supondo que ela não tem direito, mas às vezes a lei funciona de maneira engraçada por aqui. Ainda não falei com um advogado, então, se alguém tem alguma ideia sobre isso, por favor, me ajudem. Sim, você pode me chamar de burra, mas preciso de ajuda. Obrigado antecipadamente. Atualização 1 Ah, eu digo a vocês, o dinheiro funciona de maneira engraçada. Obrigada por me ajudarem. Eu pensei que o Reddit era para diversão, mas algumas pessoas realmente incríveis que ajudam os outros genuinamente. Como vocês disseram nos comentários, minha mãe não pode reivindicar uma parte em uma casa que foi dada a mim pelo meu pai. Então, da próxima vez que ela veio exigindo a parte, fui nuclear com ela. Ela disse que me processaria por isso. Eu a desafiei a fazer o que quisesse. Ela não pode fazer nada além de gritar. Ela gritou como um leão ferido. Depois da última discussão com minha mãe, houve um longo silêncio. Não estava em contato com ela e minhas irmãs. Às vezes, esbarrava em Maria. Ela trabalha no mesmo quarteirão que eu. Vendo como minha sorte mudou depois de conhecer meu pai biológico, Maria também forçou minha mãe a revelar a identidade de seu pai. Infelizmente, o pai dela era um homem alemão que voltou para seu país. Ele foi nosso vizinho por alguns anos. Ele alugou um quarto na casa do nosso vizinho. Ele era um estudante na época e engravidou minha mãe. Depois de saber que minha mãe estava grávida e pediria pensão alimentícia, ele fugiu. Maria entrou em contato com ele pelo Facebook e ele confessou tudo. Eles estão em contato, mas Maria está triste por não ter se beneficiado ao descobrir seu pai. Me faz pensar se ela queria o pai, ou ganhar na loteria. Contratei uma agência para me arranjar um inquilino para minha mansão. Seis dias atrás, alguém da agência me ligou. Ele disse que levou um inquilino para ver a mansão e encontraram duas mulheres morando lá. Fiquei horrorizada. Elas disseram que eram as proprietárias. Elas brigaram com os inquilinos e os expulsaram. O agente me disse que enviou dois a três possíveis inquilinos durante o último mês, mas misteriosamente todos sumiram após visitar a mansão. Pedi que ele me enviasse fotos das duas mulheres. Eram ninguém menos que minha mãe e Mindy. Corri para o local, que ficava a uma hora de onde eu morava. Sem dizer uma palavra, comecei a jogar as coisas delas para fora. Elas tentaram me parar e continuavam dizendo, espere. Podemos explicar, podemos explicar. Por favor, nos escuta. Eu gritei que não queria ouvir as invasoras. Era duas contra um. É um bairro muito tranquilo. Os vizinhos ouviram a confusão e chamaram a polícia. Eu não estava com os documentos da casa, mas o agente tinha uma cópia e mostrou para os policiais. Os policiais as expulsaram, mas também me pediram para colocar segurança no local. Perguntei se podia obter uma ordem de restrição contra elas. Os policiais disseram que não era fácil porque minha mãe e Mindy não tinham antecedentes criminais. Foi a primeira vez que causaram transtorno, então podem escapar dessa. Liguei para meu pai e contei tudo. Ele me ajudou contratando segurança para a mansão, e disse que instalaria mais câmeras pela casa. Até então, havia apenas uma instalada. Ele disse que conseguiria um inquilino para mim e que eu não precisaria mais lidar com isso. Foi um grande alívio, pois eu não fazia ideia de como funcionava um contrato de inquilinato, etc. Não ouvi mais falar das invasoras desde então, mas vamos ver quanto tempo vai durar assim. Tenho certeza de que vão voltar. Vou atualizar a situação se algo acontecer, mas obrigado por me aguentarem. Atualização 2 Olá a todos. Desculpem por não atualizar com frequência. A vida tem sido ocupada na faculdade. Sim, muita coisa aconteceu nos últimos meses, mas vamos direto ao ponto. Duas semanas após o último incidente, minha mãe e Mindy apareceram na minha porta novamente. Desta vez, elas pareciam miseráveis. Disseram que estavam desabrigadas. Minha mãe perdeu o emprego e elas ficaram dois meses sem pagar o aluguel, então o proprietário as trancou para fora. Disseram que não tinham para onde ir, então foram morar na mansão. Depois de serem expulsas de lá, estavam morando aqui e ali, mas agora ninguém queria deixá-las entrar. Elas choraram e pediram para eu deixá-las morar na mansão por um mês até conseguirem se erguer. Eu estava cansada depois de um longo dia. Não queria lidar com elas. Disse que meu pai estava cuidando da propriedade agora e eu estava fora disso, então não poderia ajudá-las. Elas pediram que eu falasse com meu pai para deixá-las entrar. Elas me importunaram tanto que eu perdi a paciência. Minha mãe começou a lembrar dos favores que fez por mim. Ela dizia, eu te criei por 18 anos, você não pode fazer isso por mim? Eu te criei por 18 anos, e é assim que você me retribui? É assim que você trata sua mãe, que te criou sozinha? Eu gritei com ela. Sim, você me criou, mas não como uma filha, mas como uma empregada. Eu não era mais do que uma serva para vocês três. Alguma vez você me deu roupas novas ou qualquer coisa, nesse caso? Tudo o que eu possuía era passado para mim por Míndio ou Maria. Eu sempre recebia as sobras de comida de vocês. Sobrevivia com a comida velha da noite anterior enquanto vocês comiam a comida fresca. Se houvesse três fatias de qualquer coisa, vocês três comiam, e eu só recebia a salada ou ketchup. Eu fazia a maioria das tarefas domésticas, e mesmo assim, você nunca mostrou amor ou cuidado por mim. Mesmo quando eu estava doente, você era má comigo. Só quando minha condição piorava que você me dava remédios. Eu até tive uma alergia por causa disso, lembra? Poderia ter sido fatal, e eu poderia ter morrido por causa de medicamentos não prescritos, mas você se importava ao mínimo com a minha existência. Foi assim que você me criou. A parte engraçada é que nem era minha culpa. Como é minha culpa que eu pareça com meu pai? É culpa sua por trair seu marido. Você ficou grávida de homens aleatórios e eu tive que sofrer. Dei a ela a bronca da vida dela. Meu sangue estava fervendo de raiva. O ódio e a dor acumulados por tantos anos saíram de uma vez como uma enxurrada. Eu chorei enquanto desabafava. Eu desabei e gritei. Elas vieram me consolar, mas eu as afastei. Disse para se afastarem. Elas são as responsáveis por me darem uma vida miserável. Elas ainda estavam ali, achando que eu me acalmaria e cederia às demandas delas, mas eu gritei com toda a força, saiam da minha casa agora. Eu não quero ver suas caras aqui. Chorei tanto depois que elas saíram que me senti doente no dia seguinte. Fui ao médico, tomei remédios e descansei por alguns dias. Dois ou três dias depois, eu estava me sentindo letárgica e entediada. Peguei meu carro e fui dar uma volta pela cidade. Passei pela casa da minha mãe e vi que a casa estava trancada e alguns dos pertences dela estavam do lado de fora. Sou amiga de uma das meninas do bairro. Liguei para ela para perguntar o que aconteceu. Ela me disse que minha mãe fez uma besteira. Ela estava dormindo com o proprietário e a esposa do dono descobriu. Ela veio furiosa para cima da minha mãe e arrastou para fora de casa. Minha mãe não pagava o aluguel há mais de um ano. Ela estava trocando isso por dormir com o proprietário. É uma cidade pequena. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Odeio dizer isso porque ela é minha mãe, mas essa mulher é uma p****. Qualquer pessoa que ler isso vai achar que é um absurdo. Mas acredite, é tudo verdade. Sei que é difícil de acreditar para pessoas com pais normais, mas, sabe, nem todo mundo é abençoado com uma família normal. Existem pessoas como nós. Como mencionei anteriormente, meu pai assumiu a responsabilidade de conseguir um inquilino para casa. Estou estudando na faculdade. Não é uma faculdade chique, mas estou orgulhosa de mim mesma por ter chegado tão longe na vida. Enquanto isso, minha mãe tentou seduzir meu pai biológico, mas ele a expulsou e ameaçou denunciá-la à polícia se ela fosse encontrada perto da minha mansão. Não ouvi mais falar da minha mãe após o último surto. Maria me manda mensagens às vezes. Fiquei sabendo por ela que Mindy também abandonou minha mãe depois de se casar com um cara do quarteirão ao lado. Ele era viúvo com dois filhos, mas tinha uma casa grande e algumas propriedades herdadas. Claro, minha mãe passou suas características para Mindy. Bom para elas. Isto nos leva ao fim desta história. Eu não sei se essa história é real ou não, mas o que se passa na cabeça dessa mãe? Foi ela quem traiu? E foi ela quem arruinou a vida das filhas? Mas de alguma forma ela culpa a filha por sua separação? Ela não teve culpa de nada? Essa mãe é terrível e completamente narcisista. Fico feliz que a autora se tornou bem diferente dela, pois as suas irmãs parecem ser como a mãe. E você? O que achou dessa história? Você acha que a autora deveria ter ajudado sua mãe e irmã? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistir.